E aí, pessoal! Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Beach Life aqui no canal. Dessa vez, atendendo a inúmeros pedidos, nós vamos dar o golpe do baú e tentar ficar milionária, aproveitando a nova atualização que veio para o Android com o aplicativo de namoro, ou algo que não tínhamos no desafio dos 100 bebês. E muito em breve os pets deverão chegar também, e eu estou louca para fazer um mini zoológico. Então, se vocês gostam de Beach Life, já deixem aquele like no vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram para não perderem as novidades, e acompanhem a todos os nossos vídeos ao meio de meia. Já estou aqui com o meu Beach Life aberto, pronta para começar uma nova vida. E o que foi que eu pensei? Eu vou me colocar como menina, e eu vou colocar como país, galera. Olhem só, vou mostrar aqui para vocês e... Tadá! Como Portugal! Afinal, eu já fui brasileira, já fui japonesa, já morei nos Estados Unidos, e agora eu quero prestigiar os meus inscritos de Portugal. Um beijo, queridos! E eu vou me chamar Soraya Moreira e vou ser de Lisboa. Bora começar, então, essa vida. Sim! E vamos lá. Então, galera, eu fui concebida o quê? Dentro de um cinema! Gente, que vergonha! Que coisa mais pecaminosa! Eu faço aniversário no dia 31 de janeiro e sou de Aquários. Quem faz no mesmo dia que eu? Digo nos comentários. O nome do meu pai é Cristiano Moreira. Podia ser Cristiano Ronaldo, né, galera? E ia ser muito show de bola. É um chefe e tem 46 anos. E a minha mãe se chama Raquel Moreira. E ela tem 30 anos. E olha só! Eu sou feliz! Eu sou saudável! Eu sou bonita! E eu sou muito inteligente! Olha, galera! Só que assim, eu sou preguiçosa. Sempre quis ter vida de madame. E ainda por cima, eu já tive um resfriado aos 3 anos de idade. Mas isso aqui é muito fácil de resolver. Vou me tratar com a doutora Catarina e Roger Roger. E eu sempre sonhei em encontrar um marido muito rico. E parece que eu quebrei a cama dos meus pais! Meu Deus! Não fui eu. Não sei de nada a cara de paisagem. Entrei no colégio, beleza? Já vou colocar aqui para me dedicar aos estudos, né? E ser ainda mais inteligente. Porque quem sabe assim, eu consiga encontrar o homem dos meus sonhos. E o homem dos meus sonhos é aquele com uma carteira muito poupuda. Sim, sou muito gananciosa, galera. Meu primeiro beijo com o Ferdinand Souza. Uau! Vamos beijá-lo! E eu tive uma grande experiência e fui muito bem sucedida. Olhem só, vamos continuar aqui estudando. Entrei, né, para o ensino fundamental. Vamos abrir a nossa rede social, porque eu sei que todos vocês com 13 anos aí já tem Facebook, já tem conta no YouTube, né? É difícil deixar essa galera longe da internet. E eu estou sentindo tendências heterossexuais. Então, vamos aí determinar a nossa sexualidade, que isso vai nos ajudar a encontrar, né, o nosso pretendente futuramente. E agora, o meu professor, o quê? Tá flertando comigo! Gente do céu! Parece que o BitLife sabe quais são as minhas intenções para Soraya, porque pensa em mim na situação. Eu tenho o quê? 15 anos. Estou sendo cantada pelo meu professor, que é muito mais velho. E é exatamente isso que eu estou procurando no jogo. Vamos flertar com ele de volta e descobrir o que é que vai acontecer. Meu Deus! Será que eu vou namorar com o meu professor, gente? Eu estou, tipo, muito chocada. Vamos continuar aqui dando duro nos estudos, beleza? E eu já vou terminar a escola, ok? E vamos fazer o nosso teste, né, de motorista. E aqui está perguntando. O que esta placa significa? Ai, Tetris Road é ótimo, né? Eu acho que é uma rua sem saída. Eu falei do teste! Eu não vou poder dirigir, galera! E universidade não é para mim. Eu estou com outros planos para a minha vida. Deixa eu mostrar para vocês essa atualização que veio, né? Nós agora temos esse aplicativo de namoro em que nós podemos escolher a idade do nosso pretendente e quanto ele tem na conta bancária. Só que custa 100 dólares. Então nós temos duas possibilidades. Tentar pedir dinheiro para os nossos pais. Vamos dar uma olhada. Olha, o nosso pai tem dinheiro, só que ele não tem generosidade. Vamos ver. Ele não nos deu. Vamos ver se a nossa mãe é um pouquinho melhor. Ela tem dinheiro e um pouquinho mais de generosidade. E também nos rejeitou. Então nós vamos ser obrigados a encontrar um trabalho para poder pagar esse aplicativo de namoro. Vamos tentar pegar alguma coisa assim bem de boa. Pode ser aqui como recepcionista mesmo. E já comecei. Vamos então envelhecer um ano para nós podermos ter algum dinheiro. E eu fui insultada. What? Vamos insultar de volta. Quem você pensa que é? Agora bora partir para o nosso aplicativo de namoro, galera. Eu vou colocar aqui que eu quero uma pessoa com mais de 80 anos. E quem sabe com mais de 100 mil dólares na conta bancária. E não tivemos sorte. Então eu vou tentar ir diminuindo aqui, né? De repente, 80 mil, sem sorte também. Vamos tentar aqui mais uma vez. Para 60 mil, o quê? Sem sorte. Eita, Giovana. A gente vai ter que literalmente começar de baixo. Yes! Rui Dias. 95 anos, galera! E ele não tem tanto dinheiro assim. Mas já é alguma coisa, né? Vamos chamar ele para sair. E agora nós estamos namorando. E eu não vou perder tempo. E eu já vou propor ele em casamento. Ai, ele me rejeitou. Eu não acredito. Com 95 anos, eu estou na flor da idade. Como é que você não quer se casar comigo? Vamos passar um tempo com ele. Vamos a um bar. Gente, eu preciso casar com esse homem? Eu preciso casar com esse homem. Ai, ele me rejeitou de novo. E eu acho que agora o nosso relacionamento está ficando cada vez pior. E se eu tiver um bebê com ele? Será que ele aceita? Não comigo. Poxa vida, que velho chato, hein, gente? Vou de novo colocar aqui para passar o tempo com ele. E fomos andar de caiaque. Eu estou com medo de que ele morra no ano seguinte. É um arrisco que eu vou correr. Eu falei para vocês. Não deu certo o meu golpe do baú. O meu primeiro namorado morreu, galera. E agora eu fiquei triste, triste, triste. E vou ser obrigada aqui a ir de férias. E vamos dar uma olhada. Vamos ir para a Rússia. E vamos ir de primeira classe. Que vai me custar só 2 mil. Eu pago. E, gente, eu não me diverti quase nada. Que absurdo. Bora partir de novo para o aplicativo de namoro. Será que agora eu vou ter um pouco mais de sorte? Torçam os dedinhos por mim, galera. Eu preciso ter sorte nessa vida. Olha, Manoel Lima, 85 anos. Tem um pouco de dinheiro e é bem louco. Quem sabe, ele sendo feio e louco, ele aceite se casar comigo. Bora lá. E agora eu estou namorando ele. E eu estou um pouco mais feliz. Vamos já propor em casamento. Gente, eu não imaginei que fosse ser tão difícil assim conseguir casar com um velho rico milionário. Fala sério. Vamos ver se a gente consegue engravidar dele. Vamos colocar aqui. Nossa Senhora. Eu acho que eles sabem os nossos planos. Eles não são tão burros quanto a gente imaginava. Vamos passar um tempo aqui com ele. Vamos escolher flores. Que coisa mais romântica. Gente, ele vai morrer. Vocês querem ver que ele vai morrer? Ai, meu Deus. Eu falei. Eu falei. Pó, podia durar pelo menos mais um ano pra gente conseguir se casar com ele. Porque às vezes, nem sempre, eles aceitam se casar assim logo de cara, né? Mas tudo bem. Bora partir para a nossa terceira vítima. E eu não imaginei que esse desafio fosse ser tão difícil assim. Eu vou tentar, de repente, um 70, 79. Não. Será, gente? Talvez. Porque ele não morre tão cedo. Pode ser. Vamos agora tentar de 100 mil dólares. Yes! Achei! 70 anos. Rafael Neves. Ele é maluco. Ele tem dinheiro. Ele é meio bonito. Bastante inteligente. E agora estamos namorando com ele. E isso é muito bom. Muito promissor. Acho que deve ser... Opa, pera lá. Uma tática um pouco melhor, né? Eu achei que eu tava já arranjando outro namorado. Nós fomos ao circo. Ok. E precisamos muito nos divertir. Vamos de novo aqui passear. Fomos a um torneio de golfe. Eu vou chamá-lo para ir ao cinema. Vamos levá-lo para ver um filme de aventura. E eu me diverti bastante. Ele não. Mas eu estou precisando me divertir. Então eu vou ir meditar. Eu vou dar um pulo na academia. Que vocês sabem que aqui no jogo a academia é um santo remédio. Olhem só. Já estou ficando bem mais feliz. E vamos também ir na biblioteca. E vamos passar mais um tempo com ele. Vou colocar aqui. E nós fomos a uma partida de tênis. E agora, galera. Eu vou envelhecer um ano. E agora vamos voltar para o nosso Rafael, né? Vamos colocar aqui para propor ele em casamento. Por favor, Rafael. Não faça isso comigo, Rafael. Tente ter um bebê comigo não, Rafael. Será que eu tentasse ter um bebê com ele e ele morresse? Eu ficaria com a herança? Eu não sei, gente. Vamos passar aqui. Uou! Deu certo! Eu engravidei! Será que o golpe do baú vai virar o golpe da barriga? Vamos ficar com o filho. Eu já estou com 23 anos, galera. Vamos passar mais um tempo aqui com o nosso namorado. Ok. Será que a gente consegue levar ele para viajar com a gente num cruzeiro? Vamos ir para o Panamá, ok? E vamos ir de suíte. E podemos... Ah, ele não quer ir comigo. É sério isso? Poxa vida! Fala sério. Tá, mas pelo menos eu fiquei mais feliz, né? Isso é o que importa. Vamos agora envelhecer. E tive o meu bebê! Ele vai se chamar o quê? Da Gama? Como assim, gente? Não. Eu vou chamar ele de Manuel. Sou portuguesa. É um nome muito comum em Portugal. Beleza. Manuel Rafael Rimô, né, galera? E ele é bonito e inteligente. Manuel Neves. Vamos ver agora se a gente consegue, então, passar um tempo com o nosso filho. E se o nosso namorado quer se casar. Vamos colocar aqui para pôr em casamento. Não, gente. Fala sério. Vamos envelhecer mais um ano. E agora, a minha melhor amiga, Vera, confessou que ela o quê? Come detergente de lavanderia? Credo, gente. Vamos oferecer um suporte para ela. Pobre coitada. Yes! Eu agora vou me casar com o Rafael. Ele finalmente disse sim, gente. Então, eu vou colocar aqui para nós planejarmos o nosso casamento. Pode ser, então, num clube de golfe. Ele gosta de golfe. Nós já sabemos, né? E vamos ir para a Alemanha. E vai custar 18 mil dólares. Ok. Bora lá. E agora, meu filho, eu só quero que você morra. Com perdão da palavra. Então, eu vou envelhecer a Soraya para ver o que vai acontecer com o Rafael. Entendeu? Vamos imunizar aqui o nosso filho. O quê? Eu fiquei grávida de novo, gente. Ok. Vamos ter o nenê. E temos agora um segundo nome. Não sei por que está com nomes muito diferentes. Agora vai se chamar Pedro. Gosto bastante desse nome. Ok. E agora, vamos ver. Yes! Ele morreu! Gente, que coisa horrível comemorar a morte de outra pessoa, né? Mas, pensem. É um desafio. Isso aqui é uma brincadeira, ok? E eu herdei 781 mil dólares. Tá bom? Ou o que mais? Mas, vamos ir ao funeral dele, porque afinal, né? Ele foi muito bom para a gente, apesar de ter nos dado um gelo no início. E eu acho que ele só quis casar, porque depois eu engravidei. Então, literalmente, foi um golpe da barriga, além do golpe do baú. Eu agora estou gripada, porque a minha imunidade foi lá no pé. Vamos ir na doutora Catarina. E me curei. Ok. Eu ainda estou triste. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair do meu trabalho. Deixa eu dar uma olhada. Vou colocar aqui para sair do meu trabalho. Porque o intuito é com que a gente consiga ganhar dinheiro só do golpe do baú. Eu só precisava daquele iniciozinho para poder pagar o aplicativo, né? Vamos ver se a gente vai com os nossos dois filhos numa viagem para ficarmos um pouco mais felizes. Alaska. Uau! Cruzeiro no Alaska. Adorei. Vamos levar as crianças. Ok. Tenho dinheiro para pagar. Todo mundo se divertiu. É isso aí. Depois eu até posso pensar numa cirurgia plástica quando eu for mais velha. Bora partir aqui de novo para o aplicativo de namoro, galera. Vamos colocar aqui novamente 70, 79 anos. E vamos ver se a gente consegue de novo mais de 100 mil dólares. Sem chance. Vamos agora tentar, então, mais de 80 anos com 100 mil dólares. Sem chance. Consegui um pretendente cristiano, 70 anos. Ele é, no caso, comissário, eu acho que aposentado. E parece ter bastante dinheiro. Vamos sair aqui num encontro. Estamos namorando com ele. Já vou chegar chegando, galera. E vou pedi-lo em casamento. Yes! Agora dei muita sorte, gente! Já vou colocar aqui, então, para planejarmos o nosso casamento. E dessa vez vai ser numa igreja, uma coisa mais tradicional. Em Portugal mesmo, no Porto, que é onde eu quero muito conhecer. Bora lá! Yes! Sem olhar para trás. Vamos agora envelhecer, galera. Vamos envelhecer, envelhecer, envelhecer. Descobrir o que vai acontecer com o nosso marido, né? Enquanto eu estava andando, eu achei um dinheiro preso a um clipes. Bom, vou ficar. Porque se eu quero muito dinheiro na vida, vou ficar. E tinha 336 dólares. Me dei bem, galera. Ok. Estou grávida de novo. Gente, sem eu nem querer e nem pedir. Ui! O nosso marido morreu, gente. Com 83 anos de causas naturais. Só que eu não vi o meu dinheiro aumentar. Será que ele não deixou a herança para mim? Ai, aqui está! 988 mil dólares de herança. Ok. Coisa mais louca. E agora o nosso filho nasceu. Vou deixar o nome de Vasco. Eu fiquei muito triste, gente. E muito estranho. Ele morreu de causas naturais. Ó, não fui eu que matei ele. Ah, quem tinha morrido antes era o meu pai. Eu não tinha percebido. Eu acabei me confundindo. Então, eu fui ao funeral do meu pai. E logo em seguida, o meu marido morreu. Então, imaginem a minha tristeza de ter perdido dois grandes homens na minha vida. Não foi tão triste assim, né? Porque vocês podem ver que eu estou com 62% de felicidade. E 1 milhão e 800 mil na conta. Quanto mais será que eu vou conseguir de dinheiro, gente? Vamos colocar aqui de novo 70, 79, que eu acho que é a grande sacada da vez. E vamos colocar aqui 100 mil dólares. Yes! Ferdinand Almeida. Todo mundo com 70 aninhos, gente. Vamos chamá-lo para sair. E ele parece que é o meu verdadeiro amor. Eu não acredito que eu encontrei o meu verdadeiro amor. Então, se você é o meu verdadeiro amor, case-se comigo. Yes! Mas deu certo, gente! Yes, 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 yes! Estou com três filhos já. Vamos planejar o nosso casamento. Dessa vez vai ser um banquete na Alemanha. Que chique para o meu verdadeiro amor. A gente tem que investir, né? E casamos. Isso é ótimo. Bora envelhecer. O quê? Eu descobri que ele está me traindo. Eu estou sendo traída? Então, como assim, gente? Gente, quanta coisa aconteceu nesse episódio. Eu não posso me divorciar dele. Porque senão eu vou perder todo o meu dinheiro. Eu vou é brigar com ele. Não faça isso de novo. Eu gritei com o meu marido por ele ter me traído. Eu estou triste. O quê? Ele me traiu. E agora eu estou sendo requisitado por Manuel Alves. Ele está querendo que eu traia o meu marido. Gente, isso é perigoso. Porque se eu trair e ele descobrir, ele pode acabar comigo. E eu posso não herdar nada. Mas eu posso dar o troco nele por ele ter me traído. Eu vou dar o troco. Porque eu sou vingativa. E agora os meus amigos vieram me contar que acharam meu marido Ferdinand. Num aplicativo de namoro. Me traindo, gente. Eu vou de novo brigar com ele. E agora eu berrei muito por ele ter me traído. Gente, eu estou chocada. Morre logo. O quê? Ele quer o divórcio? Não! É por causa que eu fico falando durante os filmes no cinema. Isso é causa de se divorciar de alguém. Gente, vontade de dar um supapo. Ele não era o meu amor verdadeiro? Eu estou muito chocada. Eu vou implorar para ele ficar. Porque eu quero o dinheiro dele. E ele insistiu em impedir o divórcio. Se ele roubar o meu dinheiro, eu mato, galera. Eu mato. E eu estou tendo que pagar 410 mil dólares para ele. Eu fui roubada e entrei em depressão. Eu estou chocada. E agora o meu filho está pedindo que eu pague a educação dele. São 54 mil dólares. Tá bom. Eu vou pagar porque é meu filho, né, gente? E ele nem foi agradecido. Ele é um ingrato. Galera, eu parei para cuidar um pouco de mim. Eu fui num cruzeiro. Resolvei colocar silicone e me dei muito mal. A minha beleza caiu horrores. Mas o doutor Abel conseguiu restaurá-la. Então, bora partir para tentar achar um novo amor. Rubem Castro apareceu, gente. E agora nós estamos namorando. Rubem, fale para mim. Você quer se casar comigo? Sim! Vamos fazer num country club a festa. E ir para a Finlândia. Por 19 mil dólares. Ok. E parecemos passarinhos apaixonados. E ele morreu com 71. E eu herdei 996 mil dólares. Esse foi fácil. Galera, achei um último pretendente. O Jorge Santos. E ele é aposentado de um restaurante. Então, ele ganhou toda essa dinheirama. Acho que sendo garçom. Incrível. Só que ele é burro. Será que ele vai aceitar se casar comigo mesmo sendo burro? Vamos ver. Estamos namorando com o Jorge. Vou colocar aqui para propor em casamento. E ele disse sim. E agora nós vamos casar. Deixa eu dar uma olhada na praia. Que chique. Super romântico. E vamos passar a lua de mel no porto para não dançar muito. Só 3 mil dólares está ok. E estamos casados. Vamos ver. O meu filho está pedindo 40 dólares para botar um piercing no nariz. Ok. Tá caro esse piercing, hein, filho? Poxa vida. O meu filho Pedro se mudou de casa. Ele já é maior de idade. E a minha mãe me deixou, galera. E me deu 186 mil dólares de herança. Eu não imaginava que ela tivesse toda essa grana. Ok. Já estou casada por 5 anos com o Jorge. E agora o Manuel que saiu de casa. Ai, não, gente. O Jorge também está me traindo. Vamos perdoar ele porque ele parece ter muita grana. Eu só sei que eu estou muito triste. E agora? Me ofereceram esteroides na academia. Não, porque vai que isso ferra com a minha saúde. Eu que não quero. Estamos casados por 10 anos e meu marido me deixou com 1 milhão de dólares. E olhem só. Eu fui me divertir um pouco para melhorar a minha vida, né? E encontrei Alexandre Gonçalves que me chamou na biblioteca para sair. E não é que ele tem bastante dinheiro, então eu não preciso me preocupar com que ele esteja me dando um golpe do baú. E ele tem 55 anos. Quem sabe agora eu posso começar um pouco a minha vida com alguém mais próximo da minha idade. Vamos chamar ele para sair. E agora nós estamos namorando com ele e já estamos um pouco mais felizes. Vamos ver se ele quer viajar de férias com a gente para a Colômbia na primeira classe. E olha, o Vasco, nosso filho, quer ir com a gente. Então, bora lá. Já estou muito mais feliz. E o Vasco está pedindo dinheiro para eu pagar a universidade dele de ciências políticas. Vamos cuidar dos nossos filhos, né? Olhem quanto de dinheiro eu já tenho. E para finalizar esse desafio um pouco bem, vamos fazer uma cirurgia plástica, um botox baratinho. Gente, não deu muito certo, mas a minha beleza até que está relativamente ok com 55 anos. Olha, foi muito divertido. Mais de 3 milhões na conta. Desafio bem sucedido. Quero saber se vocês também vão se dar bem. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, digo nos comentários. E vai rolar nos cards o próximo desafio que vocês querem que eu faça. Do alfabeto de A a Z ou então das capitais do Brasil. Quero muito saber a opinião de vocês. E como emoji secreto do dia, quero ver todo mundo colocando aí dinheiro nos comentários para a gente ficar muito rico. E se vocês tiverem gostado, já sabem o que fazer. Deixar muito like e se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.